Oeste de Prediction É nóis Oeste de verdade grita é nóis Porque hoje em dia está cheio de playboys Que querem se vestir e falar como nós Mas saem correndo, manda eu solto minha voz O bolo nunca falta, nós tamo na alta A quadrilha formada e a mente alterada Eu tô aprendendo, passando veneno e a firma Crescendo produção é menos Guerreiro de verdade que tem humildade Conhece um ao outro, só de olhar no olho Aria, os loucos não somos poucos Não possui mais um revolucionário por um A lei tá errado, o sistema errado Não fazem nada, pelo contrário Tá uma bagunça, desordem, regresso Me chamam de marginal, quando a paz eu penso Mas não pega nada, eu não tô nem aí Não é minha cara que vai na CPI Vou te mostrar o verdadeiro marginal De terno e gravata que aparece no jornal Filhos da puta, vergonha nacional Será que o errado? Sou eu natural Porque eu uso calça laguio, mando rap na moral Só prego a paz e ninguém faço mal Já fui chamado de vagabundo revoltado Mas prefiro morrer certo do que ferrado Quem me conhece entende o meu lado Se eu só vá domingo de que eu abuso Música 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 Música